Bem-vindo ao vídeo 16 de JavaScript da Em Busca do Código. E neste vídeo nós veremos exemplos de Wired e Dwyer em JavaScript. Este é o nosso documento HTML, brincando no documento JS, que só tem uma quebra de linha para separar os exemplos, ok? O exemplo de Dwyer é baseado no material da fundação Mozilla, que é este daqui. É baseado nele, não é igual a ele, ok? Então, o Dwyer cria um laço e executa uma declaração em testa até que esta condição for falsa. Nos exemplos de Dwyer, nós criaremos uma variável de valor zero. E agora sim nós começaremos o nosso Dwyer. Mas o que nós faremos? Nós faremos o nosso Wired somar 1 à nossa variável até que ela seja menor que 10. Então, a nossa variável vai somar a ela mesma e mais 1. Isso daqui é a mesma coisa que fazer isso. Isso daqui é a mesma coisa que fazer isso, ok? Só que esse daqui é menor, então eu vou usar ele. Fazer a mesma coisa. Agora eu já vou criar um documento Wired dentro da minha repetição. E dentro desse documento Wired eu vou falar para mostrar a variável 1 concatenando com um espaço, ok? E essa variável vai somar a ela mesma mais 1 até a nossa condição, certo? Então, depois das chaves, eu vou informar da condição. Isso no Dwyer. Dá espaço aqui, ponto e vírgula no final. E qual será a nossa condição? I menor que 10. Então, ele vai somar 1 até o I for menor que 10. Até o I for 9, ok? Ctrl S para salvar. E vamos abrir o nosso documento. E como nós podemos ver aqui, foi somado. Se você ver aqui, o último valor é 10. E lá está escrito menor que 10. Mas por quê? O I é 9. Mas foi somado um 1 quando o I for 9, dando 10, ok? Pois bem, vamos ao exemplo de o while. Nosso exemplo de while é uma tabuada. Nós faremos essa tabuada com três variáveis. Antes do while, vou criar três variáveis. O n é a nossa variável da repetição. E eu preciso informar um valor para que não dê nenhum erro, ok? Então, ela começa valendo zero. A variável resultado não precisa ter nenhum valor. E eu vou criar uma variável chamada tabu de tabuado e vou colocar um valor qualquer. Agora sim, nós podemos ir no nosso while. Onde eu crio as chaves. E a grande diferença entre o while e do while é que no while a condição é informada antes da rotina. Então, ao invés de informar a condição depois da chave, eu informo antes da chave, ok? E qual é a nossa condição? Pois bem, eu vou fazer uma tabuada. Então, n tem que ser menor que 10, ok? E eu vou fazer essa tabuada incrementando. Mas, incrementando o quê? O resultado vai ser igual a n multiplicado 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 pela tabuada. E eu já vou criar um documento de ponto white dentro do meu laço while, ok? Onde? Hoje eu vou utilizar a tag p e vou fazer para que seja bonitinho, fique bonitinho. Vou mostrar a minha variável n, mostrar o que ele está multiplicando e só depois eu vou informar meu resultado. E agora é só fechar a tag p. Pois bem, ctrl s para salvar e se nada estiver errado pronto, não tem nada errado, então nossa tabuada está aqui. E se eu quiser fazer outro valor, outro valor. Esse é um exemplo básico, ok? De while e do while. Pronto. 7 e a tabuada do 5. Pois bem, esse vídeo foi isso. Qualquer dúvida é só perguntar. Muito obrigado por assistir. Se gostou, se esse vídeo foi útil, já deixa seu like, compartilha e até mais. e até mais. E aí Obrigado.